Se você é pobre, se você é miserável, tá devendo pro seu cachorro, pra sua mãe, pro seu papagaio, pro seu gato, tá na sarjeta, tá mais duro do que pedra, tá vendendo almoço pra pagar a janta, tá no vermelho, é um miserável do mendigo, é um pobre coitado, está o Deus dará, tá com escorbuto. Você está no lugar certo, porque hoje nós vamos falar de suplementação para pobres. Primeira coisa, suplementar não é pra todo mundo. Primeiro, você tem que estar com a sua dieta nos trilhos, tem que fazer o seu dever de casa. Depois disso, eu recomendo suplementos pra quem quer fazer um projeto de curto prazo, com começo, meio e fim. Pessoas também que já deixaram de ser iniciantes, já estão entrando no nível mais intermediário da maromba. E é claro, pra atletas de ponta. Porém, se você é um atleta de ponta e está procurando informação aqui no YouTube, sinto te dizer, você não é tão de ponta assim. Dito isso, para esse grupo, realmente vale a pena suplementar. Mas se você é um iniciante que quer, sim, transformar o seu corpo, mas não está com pressa, está pensando aí em seis meses, um ano, vai com calma, foca primeiramente na sua dieta, faz o básico bem primeiro. Quando você começar a sair do nível do iniciante, aí sim, você pensa em suplementação. Então vamos pela ordem de importância, porque priorizar é tudo na vida. Tomar L-carnitina, glutamina, melatonina, é legal sim, mas, menos a Deus, você é duro. Lembre-se disso. Foque no que traz mais benefício pra você. E a primeira coisa é proteína. Seja para homens, seja para mulheres, seja para crescer, seja para secar, proteína vai ser essencial pra você. Então se você é ferrado de grana, esquece a suplementação de proteína. Concentra na sua dieta, foque em comprar frango, foque em comprar ovo, que é barato. Se foca na proteína, não no suplemento, não no pó. Se foca na proteína e vai ser muito mais barato você comprar frango ou ovo. Porém, tem pessoas que não conseguem consumir proteína em forma de alimento durante o dia todo, porque talvez seja muita quantidade, ou por falta de tempo mesmo. Pra essas pessoas, a suplementação, sim, pode se tornar necessária. E aí, quando você for suplementar com proteína, principalmente você, que é iniciante, ou até um intermediário, fuja, mas fuja daqueles whey proteins de 300 pratas, optimal nutrition, hidrolisado, essas coisas todas. Até dos de 200 reais, 180 reais. Se você é realmente ferrado de grana, fuja desses whey caros. Não tem porquê você não vai te dar tanto resultado esse whey caro. Isso aí é pra galera que tá muito buscando aquele detalhezinho, aquele atleta de ponta. Isso não vai fazer diferença pra você. O que vai fazer diferença pra você é a quantidade total de proteína que você vai ingerir no dia. E aí, pra bater essa sua meta diária de proteína total, a origem da proteína não é tão importante. Você pode pegar um suplemento de origem de proteína vegetal, pode pegar albumina. Esses dois são tipo metade do preço do whey protein. Vai neles que vai ser muito mais jogo pra você. E é claro, proteína da soja em suplemento, claro que pode, gente. Não cai na propaganda enganosa de indústria do suplemento, não. Negócio que vai tomar um pouquinho de suplemento de soja vai ficar como? Cai na propaganda enganosa das indústrias dos suplementos mesmo, seu otário. Tendo já conseguido a proteína, o segundo suplemento que vai realmente trazer benefícios pra você investir o seu limitado orçamento é a creatina. Ela é disparado o suplemento mais estudado que comprovadamente traz resultados. Ela te dá mais energia no treino e promove mais hipertrofia. Creatina não pode faltar. E apesar dela ser encontrada em até certa abundância, em carnes, por exemplo, ela não está na concentração rica o suficiente pra promover aquele estímulo que você tem da suplementação de creatina. Então, creatina, gente, não pode faltar. Gaste seu dinheirinho numa creatina boa com selo Criapulho. Pré-treino. Eu acho o pré-treino sensacional, porém, pra mim também, pré-treino é um grande desperdício de dinheiro. Porque eu sou daqueles que já vai pra academia animado. E o que eu mais vejo pré-treino é associado a gente querendo pegar uma animação a mais. Porque está meio desanimadinho, não está com vontade pra academia, está se sentindo meio sem saco. Aí toma aquele pré-treino pra ficar legal e ir pra academia. Pra mim, eu já vou na academia empolgado mesmo, então eu não preciso de pré-treino porcaria nenhuma. Enfim, uma dica que eu posso te dar para você barachear o custo do pré-treino é cafeína. Cafeína está presente em praticamente todos os pré-treinos por aí. Cafeína é um negócio barato. Você pode ir na sua lojinha de produtos naturais, comprar uma cafeína em cápsula baratinho. Ou até mesmo passar um café forte antes do treino, tomar. Pode tomar um café expresso também. Qualquer coisa dessa vai te deixar ligado para o treino. E para complementar, você pode tomar também o quê? Um suco concentrado de beterraba, uns 300, 400 ml, que vai estar o quê? Cheio de nitratos que vai aumentar a oxigenação das suas células, além de ser cheio de frutose, que vai te dar energia extra para o seu treino. Você pode também, sim, tomar um energético no seu pré-treino. Ele vai estar lotado de cafeína, taurina, vitaminas do complexo B. É claro que ele vai ter açúcar também, mas não se preocupe tanto com açúcar, porque ele vai exercer a mesma função da frutose, a mesma função que uma maltodextrina, que é uma destrose. Vão ser carboidratos simples que vão te dar energia para o seu treino. Não tema o açúcar no pré-treino. Ele é bom para você, inclusive. Um suplemento também que eu me amarro, recomendo para todo mundo, é o ômega 3. Ele ajuda no reparo, na recuperação, combate radicais livres, ajuda na perda de gordura, tem características anti-inflamatórias. É um suplemento muito polivalente, serve para muita coisa. Porém, é claro que pode ser caro, né, ficar comprando ômega 3. Porém, tem uma saída que você mata dois coelhos com a caja dada só. Ele é ricamente presente em peixes, mas é claro que você não vai comprar salmão. Mas tem um peixe que é muito barato, a sardinha, que é rica em ômega 3. Então você pode aí botar proteína na sua dieta com a sardinha e ômega 3 ao mesmo tempo. Está matando dois coelhos com a caja dada só. E o brasileiro, em geral, come pouco peixe. É bom você dar uma melhorada aí no seu consumo de peixe, que vai vir mais ômega 3 para você com todas essas propriedades incríveis. Falando em ômega 3, vamos falar logo também em multivitamínicos. Multivitamínicos também, assim, não é necessidade. Eu recomendo as pessoas comprarem, não é uma necessidade extrema. Mas eu vou falar para você não o que fazer, mas o que você não fazer. Se você for adquirir um multivitamínico, fuja daquelas marcas populares da farmácia. Centro, por exemplo, é muita propaganda, muito blá blá blá, entrega muito pouco resultado. Bônus, vitamina D. Vitamina D é de graça. Você só tem que sair e pegar só o seu corpo, metaboliza a vitamina D por conta própria. Então, sei lá, dá uma corridinha aí ao ar livre, pega bastante sol, você vai ter vitamina D para dar e vender. É mais ou menos isso, galera. Se você é pobre, nem se preocupe com BCAA, ZMA, glutamina, L-carnitina, essas coisas todas aí, cara. Agora, esquece. Suplementação, normalmente, é para quem precisa do empurrãozinho, não do empurrãozão. Então, você não vai tirar o grosso do seu resultado da suplementação. Eu vou ficando por aqui, galera. Dá aquela curtida, por favor. Compartilha com o seu amigo pobre esse vídeo também, que está querendo suplementar. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva também. Veja esse vídeo também, muito interessante. Tudo Sobre Dieta Recomendo para todo mundo, se você quer saber mais sobre dieta, mais como trabalhar a sua base para te trazer mais resultados, mais ainda do que a suplementação. Galera, como sempre, valeu pelo fortalecimento.